E aí, pessoal, o que você prefere? Ganhar um chocolate agora ou dois depois das festas, hein? Essa era uma pergunta bastante recorrente, né, quando a gente era criança, tá? Mas vamos falar um pouquinho sobre essa estratégia aqui, vamos chamar aqui de Línea de Mannerheim. Línea de Mannerheim passa pela história como uma estratégia utilizada pelo general Carl Gustav Mannerheim para deter o avanço soviético lá na Guerra de Inverno, tá? E aí eu acho que é bem merecido sim, tá? É uma estratégia muito boa, né? Então ao invés de você ir lá botar sua grana lá nos ativos, por exemplo, Ah, quero ir lá comprar um ativo lá. Você pode fazer isso, mas se a intenção é fazer venda coberta, eu acho que é melhor você utilizar essa estratégia aqui, você não bota capital, você só coloca garantia. E muitas vezes é legal, é legal porque aí você pode ganhar, se o mercado subir, você ganha lá as rolagens, né? E se o mercado quer, você fica com ativo, mas você já fica com ativo com uma graninha aí no bolso, tá bom? Vou pegar aqui um exemplo, tá? Vou pegar um exemplo aqui, vou pegar, por exemplo, a Petrobras, né? A Petrobras, vamos supor que está 27 reais, tá? Você fala assim, olha, eu quero comprar o ativo em 27, você pode comprar o ativo em 27 ou você pode vender a put do 27. Então vamos supor que você fala assim, ó, quero vender uma put aqui, uma M27, né? Que está custando, sei lá, está custando lá um índice, tá? Então vamos ligar aqui, eu vou comprar aqui, eu vou vender aqui, ó. Então a Petro, né, em 27 está custando, né? É, eu vou contar aqui um índice, tá bom? Aí você fala assim, olha, eu quero... Você pode vender a put. É, financiamento sintético, beleza. Pode vender a put, ou você pode fazer o seguinte também, pega a put e aplica ele, né? Numa trava horizontal de linha, em várias travas horizontais de linha, tá bom? Aqui, por exemplo, eu vou fazer o seguinte, vamos pegar aqui uma, é... Pegar aqui a Petro, né, B27 e a Petro A27. Então vamos supor que aqui a B27 aqui esteja, é... Vamos supor que aqui está 1,40, tá? E aqui está 1,88, por exemplo, tá? Não precisa ser um valor exato. Geralmente a gente faz com 2,5, tá? Mas se der para fazer com 3 travas de linha, você pode, tá? Aqui o exemplo eu vou fazer com 2,5. Se você pegar aqui, então, quer dizer, você já tem um papel, tá? Você... não, você queria ter um papel, mas você não compra. Você não compra o ativo, você não compra o ativo. Você vende, tá? Você vende uma put e com o dinheiro faz o quê? THL. Tá? E isso seria o quê? Uma linha de manda errada, tá? Então vamos ver como é que fica isso daqui. Eu vendo aqui uma M27, compro 2,5, né, da B27 e vendo 2,5 da A27. Eu faço essa operação aqui. Isso vai dar zero, tá? Fazendo as contas. Se quiser fazer a conta assim, você faz o seguinte, olha. Pega 1,88 menos 1,40, vai dar 0,48. E aí você pega 1,20 e divide por 0,48. Dá 2,5, tá? E se der 2,3? Faça com 2,3. Faça com o que der, tá certo? Bom, só pode acontecer duas coisas aí, tá? Ou o mercado sobe ou o mercado cai. Então vamos pegar aqui a linha divisória do 27. Na linha divisória do 27, se o mercado subir, te sobra quem? Duas travas horizontais, duas travas e meia, né? Então B27 menos 2,5 da A27. Tá? Você vai receber uma graninha aqui. Né? É mais do que a venda coberta e a rolagem, tá? Se você for fazer a venda coberta e a rolagem, você vai ganhar uma rolagem só, né? Tá? É claro que aí você fica com papel, mas eu prefiro fazer desse jeito. E se o mercado cair, né? O que que acontece? A A27 vira pó. E aí você fica com o quê? Você fica com a grana de 2,5 da B27. Opa, aqui é B27, tá? A B27, tá? E você fica com o ativo lá no 27. B27, né? E aqui você fica com o ativo, né? Mais o ativo no 27. Ainda assim, é melhor do que você vender somente a PUT. Porque se você só vender a PUT, você ganha lá os 1,20. Vamos supor que o mercado está no 26,5. Esse cara vai valer 1,10, 1,20. Aí você já, tipo, para o 2,5 dá 3 pilas. Você já começa a sua brincadeira com 3 pilas no bolso. Essa aqui, acho que é a parte legal da linha de Money High. Tá? Você pode, sem colocar capital, somente colocar a sua garantia, fazer essa operação aí, tá? Mas e se o mercado cair? Bom, se o mercado cair, vamos supor que o mercado cai. Vamos supor que o mercado venha para 26, por exemplo. Ué, você fica com a Petra e 26, né? Você fica com a Petra e 4, né? Vai estar nesse valor aí. Aí, se você quiser, você pode aqui, a partir daí, você pode, por exemplo, fazer uma linha de Money High em reversa. Pode, por exemplo, vender aqui a B27. E com o dinheiro, comprar o quê? Sei lá. Comprar 3 da O27, que é a Petra e vender 3 da N27. Com o Petra, dá para você fazer um pouquinho mais. Você pode fazer o quê? Uma linha de Money High em reversa. Em que você vende a Call e faz traves no tal de linha com a Put. Ou também, você pode, depois que você assumir a compra, você fazer o quê? Montar o Booster horizontal, né? Comprar, por exemplo, vai 2 da C27, vender 3 da B27, sempre lá nos Viro Cost Call. E aí, se você fizer isso daqui, caso o mercado suba, você é exercido aqui no 27, né? Em uma série. E as outras duas, você ganha as traves no tal de linha. Se o mercado cair, se o mercado cair, você ganha 2 da C27. E aí, você acaba ganhando o quê? 2, é... 2 vezes o valor da rolagem, né? Então, é aquele lance lá, né? Você quer 1 ovo de Pásco agora ou 2 depois da Pásco. E a linha de Money High, acho que representa bem esse lance de você deixar para o mês seguinte aí o seu embolso e tentar embolsar mais. Claro que tem risco. Se fugir muito, você deixa de ganhar, né? Mas, acho que vale o risco.